Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre a história de xadrez, dando continuidade à nossa série. Nós verificamos que o xadrez, quando ele chega na Europa, ele tem aí uma certa repercussão no âmbito teológico. Nós verificamos que surgiu o Cânon 42, o Cânon Apostólico 42, que tratava sobre a proibição de jogos de azar para os membros do clero, o bispo, o presbítero ou o diácono. O Cânon 42 diz o seguinte, se um bispo, o presbítero ou o diácono for viciado em jogos de azar ou bebida, que ele renuncie ou seja deposto. E o jogo de xadrez era encarado, justamente porque ele utilizava dados como um jogo de azar, então por isso seria proibido aos membros do clero jogarem xadrez. Muito embora isso já acontecia desde a época em que o xadrez chegou na Europa, vários monges, padres, bispos, membros da igreja jogavam xadrez. Até que nós verificamos que São Pedro Damião, por exemplo, ele fez uma carta para o Papa Alexandre II solicitando e informando sobre essa proibição do jogo de xadrez que o bispo havia jogado naquele momento. Mas apesar dessa proibição de São Pedro Damião, que foi um pouco o quanto particular, não existia uma certa norma da igreja de forma direta a todos. Então por isso o xadrez sempre foi jogado, continuou sendo jogado, pelas pessoas comuns. Primeiramente começou com as pessoas que eram de origem nobre, cavaleiros, membros da corte, clérigos, como eu já mencionei, bispos, acervistas, etc., que tratavam de jogar o jogo de xadrez. E depois, com o passar do tempo, se popularizou. E aí também os camponeses, os artesãos, os comerciantes também passaram a jogar o jogo de xadrez e se tornou algo bastante comum na Idade Média. E depois dessa proibição de São Pedro Damião, que como eu já mencionei, ela não foi muito seguida, por volta de 1880 surgiu na Itália a primeira universidade, a Universidade de Bolonha, fundada também pela igreja. E a Universidade de Bolonha tinha como compromisso estudar a legislação e formou-se então o primeiro curso, que foi o curso de Direito na Universidade de Bolonha. Depois nós tivemos, em 1896, na Inglaterra, a Universidade de Oxford, depois a Universidade de Pareses. Enfim, começaram a surgir as universidades. No âmbito universitário, os alunos das universidades jogavam xadrez e também os professores, mas tudo de uma forma informal. Como eu já mencionei, existia esse cânon apostólico, que dizia que os jogos de azar eram proibidos e até aquele momento se utilizavam dados. Então era algo informal, mas apesar disso, era bastante comum na Idade Média, então era bem popular entre os jovens universitários que jogassem xadrez. Nessa noção toda, dentro desse avanço, nós tivemos também a própria cavalaria. E a cavalaria é basicamente uma instituição, feita pelos nobres, de se tratar de ter uma certa virtude no exercício dos combates. Seriam, no caso, os guerreiros montados, que tinham uma certa unidade militar, então, de utilizar os cavalos. Então, por isso, era uma unidade militar de elite. E esses cavaleiros, eles começaram a elaborar seus códigos de comportamento, suas regras de conduta. E dentro dessas regras de conduta, não havia nada que retirasse a importância, por exemplo, do jogo de xadrez. E existe, inclusive, até um documento chamado Disciplina Clericalis, do ano de 1115, que foi escrito por Pedro Afonso. Pedro Afonso, ele é de origem judaica, ele era um judeu, que se converteu em 29 de junho de 1106. E ele escreveu vários livros, por exemplo, livros sobre astronomia, sobre o movimento das estrelas, fez até mesmo um diálogo contra os judeus, apesar da sua origem judaica, e também escreveu outros temas de âmbito filosófico. E ele escreveu o livro Disciplina Clericalis, que lá faz uma referência aos cavaleiros e ao jogo de xadrez. Há vários contos, e dentro desses contos, dentro dessa obra de Pedro Afonso, há um momento em que o discípulo pergunta ao seu mestre sobre quais são as virtudes que um cavaleiro deve ter. E aí ele responde, né, dentro das sete virtudes, existem sete artes que o cavaleiro deveria conhecer, as sete virtudes e as sete restrições. Lá, então, faz uma referência ao xadrez, dizendo o seguinte, O que está traduzindo fica, Mas as virtudes são Então, nessa citação de 1115, nós já verificamos que, dentre os cavaleiros, era algo considerado virtuoso o jogo de xadrez. E essa noção, ela foi muito infundida dentro da cabalaria, né, porque tem toda uma relação do jogo de xadrez com raciocínio, com estratégia, com pensar sobre planos de ação e tomada de decisões, etc. Nós verificamos até mesmo a noção da peça, né, que em inglês significa cavaleiro, a peça cavalo. Então, há toda essa noção da cavalaria em relação ao jogo de xadrez desde a Idade Média e nessa citação aqui do Pedro Afonso, essa é a referência que nós podemos ter, né. Depois disso, nós verificamos que surgiram, então, as cruzadas e com as cruzadas surgiram noções de importância em relação à busca por Deus, em relação à defesa da fé, da religião na época. Então, com isso tudo, também, o próprio xadrez, ele trouxe aí certas influências naquele momento. Porque o xadrez, ele traz essa noção da dualidade, né, dos antagonismos, né, do adversário em um campo de batalha, etc. E, nisso, nós vimos, então, que os cavaleiros, eles jogavam o jogo de xadrez e sempre dentro daquele ambiente de cruzadas que existiam na Idade Média. Então, surgiu nesse período, ali por volta de 1115, mais ou menos, um grupo de pessoas que decidiram, então, organizar uma ordem militar que fosse especial. E essa ordem militar, ela teria, então, algo que fosse dedicado exclusivamente à proteção daqueles que eram peregrinos para Jerusalém. Aqueles que viajavam, né, fazendo aí suas peregrinações religiosas ou mesmo comerciais. E existia, então, a necessidade de ter alguém que protegesse esses viajantes. Surgiu, então, a primeira ordem militar chamada Templários, né, a Ordem do Templo. Com uma certa organização de Hugo de Paiense, começou, então, a surgir a necessidade de haver regulação dessa ordem e, portanto, submeteu-se ao Papa na época. Fizeram, então, um concílio para que pudesse ser aprovado. E aí surgiu a chamada Ordem do Templo ou também conhecida como os Templários. E que teve como um grande mentor São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, ele foi um santo muito importante, né. Tem aqui um livro que trata da vida dele, escrito por Robert Thomas, publicado pela editora MBC. E aqui trata da vida dele e trata justamente sobre essa relação de São Bernardo de Claraval com relação aos Templários. Aqui diz o seguinte, Desde a primeira cruzada, embora extremamente bem-sucedida, os olhos do ocidente estavam voltados para a Terra Santa com certa inquietação, em razão da insegurança dos cristãos no país de Jesus Cristo. Hugo de Paiense, um primo de São Bernardo de Claraval, fundara, com Godofredo de São Homé, uma corporação de cavaleiros que havia se incumbido da missão de proteger os cristãos dos ataques sarracinos, ou mesmo de saqueadores, ou seja, exercer uma espécie de papel de polícia, garantindo a segurança dos peregrinos no seu acesso aos lugares santos. Quando, em 1128, Hugo voltou à França com alguns companheiros para apresentar sua cavalaria, Bernardo deu-lhe todo o apoio aprovando suas regras. Entre 1132 e 1136, escreveu São Bernardo 13 capítulos em louvor à nova milícia. Nesse texto, ele faz a apologia dessa ordem militar, depois fala do templo e, sobretudo, dos lugares santos, Belém, Nazaré, etc. Então, São Bernardo, como esse mentor, como esse apoiador da ordem dos templários, foi importantíssimo e, justamente nesse livro, em louvor à nova milícia, ele faz referência ao jogo de xadrez. E, lá, nessa referência, ele proíbe os templários de jogar o xadrez. Embora seja um livro que não é a regra dos templários, ou seja, não é algo que deveria ser seguido como regra, tem essa advertência do São Bernardo de Claraval em relação ao jogo de xadrez. Nesse livro, ele trata sobre do que é conveniente aos membros da ordem militar dos templários, o que é conveniente realizar. Então, no capítulo 4, do Liber Ad Milites Templi de Laude Nove Milite, que foi escrito, ali por volta do ano de 1129, no capítulo 4, De Conversationen Militium Christi, ou seja, daquilo que é conveniente, daquilo que deve ser feito pelos membros dessa ordem de Cristo, lá ele coloca, então, a regra, ou seja, os templários devem detestar o jogo de xadrez e o jogo de azar. Eles devem odiar a caça e tampouco se deleitam com a captura de aves de rapina, no caso, a falcoaria, também, como é costume, naquela época, que ele coloca, rejeitam e abominam os tolos, os ludibiradores, as canções luxuosas e os espetáculos lúdicos por considerá-los vãos e falsas loucuras. Ou seja, para São Bernardo de Claraval, o templário, ele deve detestar o jogo de xadrez e o jogo de azar. E nisso, tendo em vista essa advertência de São Bernardo de Claraval, durante um certo tempo, os templários jogavam ainda em xadrez, embora existisse essa proibição vindo de um mentor seu. E logo depois, com o passar do tempo, as próprias formas de regra de xadrez abandonaram o uso de dados, então, por isso, passou a ser mais aceito entre os membros da ordem do templo. E nós verificamos essa possibilidade dos templários jogarem xadrez justamente por causa de um livro que foi escrito a mando de um rei. O livro, o livro dos jogos, feito pelo rei Afonso X, o sábio. Ele foi rei de Castela, Leão, dentre outros lugares, então, foi muito importante dentro da península ibérica e ele encomendou um livro que tratava justamente sobre os vários tipos de jogos. E nesse livro do rei Afonso X, dizia que o principal jogo, o jogo mais importante dentre aqueles que existia, era justamente o jogo de xadrez. E é um livro muito bonito, talvez eu possa até fazer um vídeo específico sobre ele, mas lá nesse livro tem várias imagens e também há vários jogos, vários desafios a serem realizados no jogo de xadrez. E aí há uma imagem específica que você pode verificar aí, essa imagem dos templários jogando xadrez. então no ano de 1230 mais ou menos, ali, 240, já existia templários que jogavam xadrez aí nessa própria imagem. Você percebe o templário com a barba clara, ele joga com as peças brancas e o templário com a barba escura joga com as peças escuras. Então nessa imagem já há aqui uma demonstração que os templários jogavam xadrez. talvez eu possa até gravar um vídeo falando sobre essa jogada, porque aqui na imagem tem aqui o tabuleiro com as peças colocadas em uma posição que é justamente essa mesma posição que está aqui diante de vocês utilizando essas peças. Então nós verificamos que os templários, embora existisse essa regra de São Benado de Claraval, esse discernimento em relação ao jogo de xadrez, os templários continuaram jogando, era comum entre os cavaleiros e o xadrez era tido como algo virtuoso como eu já falei para questões de estratégia, de raciocínio, etc. Nós tivemos outras ordens militares, dentre elas a ordem dos cavaleiros teutônicos, que era predominante ali na região onde hoje é a Alemanha e o seu décimo sétimo grão-mestre que é o Werner von Orsen, ele que viveu ali por volta do ano de 1280, 1330, ele já tolerava o jogo de xadrez e verificava que o jogo de xadrez era algo virtuoso aos cavaleiros da ordem teutônica. Então, veja que era comum na Idade Média entre os nobres, entre as pessoas de alta classe, jogar o xadrez, mesmo com certas proibições de determinados clérigos, como eu já mencionei, o bispo São Pedro Damião ou mesmo São Bernardo de Claraval, na Idade Média era bastante comum, até que surgiu, por exemplo, esse livro do rei Afonso X que trata sobre jogos de xadrez e nele há uma série de imagens onde você pode verificar que mulheres jogavam xadrez, monges, padres, membros da corte, nobres, cavaleiros, camponeses, nesse próprio livro do rei Afonso X que é um dos livros importantíssimos para a história de xadrez que certamente eu devo fazer algum vídeo analisando ele. Então, nós verificamos que o jogo de xadrez era importantíssimo para esses grandes cavaleiros dos templários e que tratavam de entender e raciocinar sobre estratégias se tornando então pessoas mais intelectualizadas e portanto uma ordem de elite no período medieval. Nós já fizemos outros vídeos sobre os templários aqui no canal que você pode assistir que tratam sobre bibliografia, sobre sua história, mas é interessantíssimo entender que os templários, os cavaleiros jogavam xadrez e faziam parte da sua educação. Desde bem jovem eles já jogavam xadrez e iam adquirindo a familiaridade com questões de estratégia sobretudo as classes mais altas a hierarquia mais alta mesmo. Então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo de conhecer um pouco mais sobre os cavaleiros e a relação com o jogo de xadrez não é à toa que temos essas peças aqui do cavalo que seria os cavaleiros também as peças do bispo evocando essa questão do período medieval a relação do clero etc. E é isso muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.